e nesse vídeo vou mostrar para vocês a colheita de batata que eu acabei de fazer eu ia fazer antes de colher mas não deu tinha um pessoal aqui terminei esquecendo de filmar as folhas aí vou pegar os galhos e vou plantar de novo para mim tá colhendo daqui três meses deu essa batata grande aqui olha o tamanho já estava estragando essa foi a que eu plantei eu tenho um vídeo no canal que está ensinando a raiz bastante raiz a batatinha aí deu deu mais essa daqui sabe bebê mais uma então ó são quatro cinco seis sete oito com essa grandona estava plantado nesse vaso eu tirei as raízes limpei as raízes plantado no vasinho o vaso já estava ficando torto por causa da batata que estava estava dentro dele ela estava assim já não estava mais aguentando eu estou suportando ficar aqui dentro estava estragando e eu não sabia acho que foi plantado em dezembro então é isso que eu queria estar mostrando viu tchauzinho tchau tchau tchau